Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um tour pela Casa Nova após o diário de reforma, colocar o papel de parede, deixar tudo do jeitinho que eu queria. Então eu vim trazer pra vocês nesse vídeo um tour pela Casa Nova. E eu queria me desculpar com vocês por não ter trazido antes porque houve um atraso aí nos vídeos e eu tava devendo alguns vídeos pra vocês, então eu coloquei na frente e só agora eu tô trazendo esse vídeo então do tour pela Casa Nova. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom, gente? E me desculpem mesmo pelo atraso, é porque tá acontecendo vários problemas, tá tendo tantas coisas e não teve como mesmo eu postar antes, então eu tô postando agora pra vocês. Então se vocês querem conferir a minha casa toda linda, do jeito que eu tava querendo, é só continuar assistindo o vídeo. Então, amores, antes de rodar o vídeo pra vocês, queria pedir pra vocês ir no meu Instagram, gente, me seguir por lá. Lá no meu Instagram eu bato papo com todo mundo que conversa comigo, pego sugestão pra vídeo e também pego perguntinha pro Mega Responde. Então se você tem alguma dúvida sobre mim, sobre o canal, sobre os meninos, então é só ir lá no meu Instagram e deixar sua perguntinha ou bater um papo comigo lá e me sugerir algum vídeo. O meu Instagram é esse que tá aqui na tela, do jeitinho que tá escrito aqui na tela. É só ir lá e me seguir e a gente bater um papo e virar amigo por lá, beleza? E não se esqueça de me seguir também por todas as redes sociais, Facebook, fanpage, snapchat. Vão tá todos os links na descrição do vídeo e aqui na tela também. Então bora parar de enrolação e bora pro vídeo! Música 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 Então, amores, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de deixar aquele like pra reforçar a amizade, pra eu saber que vocês gostam de vídeo desse tipo, se inscreve aqui no canal, você que é novo, tá chegando agora, nunca me viu por aqui, gostou do conteúdo, gostou do que você tá vendo? Música Música